Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Flamengo e Corinthians. O jogo pela Libertadores da América, as quartas de final, às 21h30, amanhã, terça-feira, no Maracanã. Vou trazer para vocês as informações de a plenária escalação do Timão. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então para as notícias deste jogo. Escalação do Corinthians. Widen participa do último treino para enfrentar o Flamengo. Timão deve contar com o retorno do atacante. Desfalque nos últimos dois jogos. O Corinthians finalizou, na tarde desta segunda-feira, a preparação para o duelo contra o Flamengo, terça-feira, às 21h30, no Maracanã, horário de Brasília, em jogo que define quem se classifica às finais da Libertadores. Na ida, em São Paulo, o Flamengo venceu por 2x0. O elenco viaja para o Rio de Janeiro nesta tarde. Provavelmente já viajou, já deve estar lá neste momento. E depois de contar com o retorno de Renato Augusto no empate por 1x1 contra o Havaí, na ressacada, No sábado, o Timão deve colocar o William em campo na decisão. Ele evoluiu bem no tratamento. Da tendinite, na coxa direita, que o tirou do jogo de ida na partida em Florianópolis. O jogador aparece em uma das fotos do treinamento que foram divulgadas pelo clube. pela escalação de Vitor Periga em Florianópolis e pelas respostas do treinador na entrevista coletiva, a possível escalação do Corinthians para esta batalha, para esta guerra contra o Flamengo. Pode ser Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos, Cantígio, Duqueiroz e Renato Augusto, William ou Roger Guedes, Gustavo Mosquito, ou Adson e Yuri Alberto, técnico Vitor Periga. É uma partida decisiva. É muito difícil reverter um resultado de 2 a 0. Ainda mais jogando em casa, quando foi essa derrota vergonhosa. Mas, quem sabe com esses retornos de Renato Augusto e William, o Corinthians não possa vencer o Flamengo e se classificar para a semifinal da Libertadores da América. Vamos torcer, vamos torcer muito. É o que nos resta. e acreditar até o final que o Corinthians vencerá essa partida. Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e vai Corinthians! Valeu!